O presidente Lula, ministros, governadores e representantes dos outros poderes se reúnem no final do dia de hoje para discutir os ataques golpistas e terroristas que levaram o caos e a destruição à Brasília neste domingo. A Praça dos Três Poderes foi invadida por golpistas bolsonaristas. O Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram alvos dos terroristas. Eles invadiram os prédios, quebraram vidros, destruíram instalações, móveis, documentos e atacaram obras de arte. Gabinetes de autoridades e objetos históricos foram depredados. Armas foram roubadas. Os prejuízos ainda não foram calculados. Os criminosos planejaram os ataques nas redes sociais e nos acampamentos montados em frente a instalações do exército desde a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições. Mais de 100 ônibus chegaram à Brasília e não houve qualquer ação do governo do Distrito Federal para impedir o avanço dos terroristas. Eles, inclusive, foram escoltados por policiais militares. Muitos PMs foram vistos conversando com os golpistas e gravando as invasões. O plenário do STF foi totalmente destruído. No Palácio do Planalto, o gabinete da primeira-dama Janja foi atacado. O quadro As Mulatas, de Di Cavalcante, foi esfaqueado em vários pontos. O plenário do Senado também foi atacado pelos terroristas. Só no final do dia, o efetivo da polícia aumentou e os policiais começaram a retirar os golpistas da Praça dos Três Poderes. O ex-presidente Bolsonaro disse pelas redes sociais que manifestações pacíficas na forma da lei fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos fogem à regra. Em outra publicação, afirmou que durante o mandato sempre esteve dentro das quatro linhas da Constituição, respeitando e defendendo as leis, a democracia, a transparência e a liberdade. O presidente Lula estava em Araraquara, no interior de São Paulo, no momento dos ataques terroristas. Ele fez um pronunciamento anunciando a intervenção federal na segurança do Distrito Federal. Lula garantiu que os vândalos serão punidos. Todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas. Eles vão perceber que a democracia, ela garanta o direito de liberdade, ela garanta o direito de livre comunicação, de livre expressão, mas ela também exige que as pessoas respeitem as instituições que foram criadas para fortalecer a democracia. O ministro da Justiça, Flávio Dino, criticou a omissão na segurança do Distrito Federal diante do terrorismo. O planejamento que não comportava a entrada de pessoas na esplanada foi alterado. Na última hora. O governador Ibanez, com toda certeza, ao efetuar um pedido de desculpas públicas ao chefe dos poderes da União, está reconhecendo que algo deu errado neste planejamento. O ministro garantiu que além da apuração desta mudança de atuação do governo do Distrito Federal e das prisões já efetuadas, os financiadores dos atos terroristas também vão ser identificados e punidos. Tudo o que nós queremos, a pacificação do país. Agora, como é que se pacifica um país nessas condições? Com pessoas querendo jogar bomba, dar tiro, invadir, depredar. Então, que fique claro que as nossas ações de força derivam da reação legítima e obrigatória contra aqueles que querem violar a lei e cometer crime. E nós queremos unir o país, sim, mas em torno da lei.